Pai de uma filha de 7 anos, Antônio se preocupa com a menina. A van que transporta as crianças do bairro é um dos principais problemas que a família enfrenta. A minha filha tem duas semanas que está matriculada na escola do Cidade Jardim. E ela só conseguiu ir para a escola uma vez. E nessa única uma vez ela reclamou que o motorista passa em alta velocidade nos quebra-mola. E o maior problema é o descaso em referente à passagem da van aqui no nosso bairro. Eles não vêm, hoje as crianças não foram para a escola. Amanhã também foi avisado que eles não irão para a escola porque não tem van. Então a gente está meio que abandonado no bairro. De acordo com os moradores, cerca de 15 alunos que moram no bairro JK estão sem transporte escolar. Ligamos para o conselho, ligamos para o Téo, que é o encarregado dos motoristas. Ele passou para a Débora e a Débora fez o maior descaso na hora que eu liguei para ela. Da gente. Mandou que fosse onde quisesse. O conselho tutelar também não resolve. Então quem que vai resolver? Que situação que essas crianças vão ficar sem aula? Na falta de uma van que atenda as crianças, os pais precisam levar os filhos em um ônibus circular. Se arriscam, atravessando a pista em um local proibido. Como é o caso do Gilberto, pai de dois filhos gêmeos de seis anos. Um perigo danado aqui na hora de atravessar a rotatória. E tem uma placa bem grande lá, proibido o tráfego de pedestre. Temos que atravessar a pista para ir e para voltar. E chegando lá ainda tem aquela incerteza de que vamos chegar a tempo de colocar as crianças dentro da escola. Porque muitas das vezes não pode entrar após o horário. De acordo com os moradores, no bairro não há creche nem escola para receber os alunos. As instituições de ensino mais próximas são a escola Pio 12, no bairro Cidade Jardim. E Jandira Tosta, no bairro Belo Horizonte. Outra preocupação é a falta de transporte para levar as crianças de até três anos à creche. Apoio nenhum. Quando a gente pede e diz, né, nossa, mas a gente votou, a gente contribui, a gente paga impostos. Ah, mas você arrumou filho para poder a prefeitura criar para você? É isso que eles dizem. E não é um apoio ao direito das crianças que a gente pede. A gente não está pedindo favor. Rosane afirma que os problemas com a van sempre existiram. A situação, no entanto, se agravou poucos dias antes do início da Copa. Tem que tudo, depende de descer na rodovia, andar um longo espaço assim a pé, né, correndo risco porque é beira de rodovia e não bate os horários para a gente poder deixar as crianças na creche. Então, infelizmente, não tem. 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 Então, infelizmente, não tem.